Olá, galera, tudo bem com vocês? Então hoje vamos falar desse maravilhoso livro Os Romanov, do autor Simon Sebac Montefiore. Desculpem aí só o barulhinho, porque aqui no condomínio eu tô fazendo uma reforma e eu tenho que gravar esse vídeo. Então vai ser só um barulhinho aí. Gente, eu li esse livro aqui bem rápido mesmo, porque é um livro de leitura fácil. Acho que foram duas semanas aí só me dedicando a ele. Onde eu ia, tava com ele dentro da minha mochila, ali em vários lugares. E foi uma leitura muito prazerosa e bem rápida. E foi o meu primeiro contato, assim, eu não sabia realmente muita coisa sobre os Romanov. Me surpreendi muito. A família é muito, muito, muito complexa, muito, enfim. Cheio de suas jogadas, né? Vamos falar sobre essa maravilha. Aqui é mais um vídeo do meu especial sobre os 100 anos da Revolução Russa que os Romanov fazem parte dessa Revolução, porque antes de ocorrer toda a Revolução Russa, teve toda essa dinastia que sobreviveu aí por três séculos, uma das dinastias mais poderosas do planeta. E os Romanov, eles conseguiram expandir o seu território lá, o território russo, em milhares e milhares de quilômetros. Hoje a Rússia é daquele tamanho, por fato de que os Romanov, na época de que estavam lá na sua plenitude, eles conseguiram expandir aquele território, sobretudo, tem alguns aqui, alguns dos membros dos Romanov que foram decisivos para isso. Mas vamos para o que interessa, né? Como vocês sabem, né, livros de história ou livros mesmo que vocês leram sobre os Romanov, os Romanov foram mortos brutalmente pelos Bolkovichs. Bolkovichs na época lá da Revolução Russa, mas em meados de 1918. 1918 foi o fim dessa dinastia. Alguns historiadores, alguns pesquisadores ainda relatam, existem até documentários na Netgeal, ou Discovery, em History, que até eu vi, é um documentário recentemente, que eles falaram que algum daqueles Romanov que foram brutalmente assassinados, alguns daqueles sobreviveram e, enfim. E eles querem, eles fazem uma espécie de investigação para tentar encontrar vestígios desses sobreviventes. E é bem legal. Eu não acredito muito, porque eu achei que, aqui pelo que o Montefiore, mesmo os relatos dos livros e outros livros, enfim, a mídia mesmo, fala que foi muito brutal e assassinaram realmente todos, todos mesmo. Mas os Romanovis teve aí um legado incrível. Os Romanovis, eles foram muitos organizados, de certa forma, né? Apesar que tem algumas divergências entre os familiares, muitas brigas familiares, até mesmo na questão de eles conseguirem, por exemplo, suas esposas. Era uma coisa meio estranha. Eu achava meio estranho. Talvez seja por causa que os Romanovis não quisessem que eles não se misturassem com outros povos de outros países, porque os Romanovis, a família Romanovis, eles faziam questão de conseguir suas princesas através da lei, da redondeza mesmo. Só que eles queriam o quê? Eles queriam pessoas influentes, famílias influentes, para que ocorra a expansão mesmo territorial. Porque eles casando com aquela determinada princesa, aquela determinada jovem, daquela determinada família, que ela tinha várias terras, ou enfim, elas conseguiam expandir mais o seu território, os territórios mais distantes, e eles não queriam ter relação com outras princesas da Europa em si. Apesar, como vocês mesmos sabem, os Romanovis foram conhecidos ali, foram uma das princesas mais poderosas, e conhecidos ali na toda a Europa. Então, eles faziam uma espécie de bailes, aqui descreve muito isso. Eles faziam uma espécie de bailes, e nesses bailes era como se fosse competição, e enfim, algumas outras pretendentes envenenavam essas futuras esposas. Era uma confusão, só vocês vendo. Aqui ele descreve muito bem isso. O legado que os Romanovis deixou para gerações futuras foram algo assim, inigualável, como podemos dizer. O legado deles, como até o Montefiore descreve aqui no livro, ele repercutiu para gerações futuras, como o próprio Gorbachev, que foi um dos sucessores depois da Revolução Russa, que ocorreu na época da Revolução Russa, o Gorbachev, o Boris Yeltsin, e até mesmo ele fala aqui sobre o Vladimir Putin, que está atualmente no poder. Eles têm esse feeling, esse, podemos dizer, eles ainda têm essa característica dos Romanovis, que tinha o modo de governar diferente. Enfim, não vou descrever isso aqui, porque senão pode ser muito spoiler, aqui para quem quer ler. Um dos Kizárez, um dos, podemos dizer, um dos Romanovis mais importantes, e um dos mais visionários, existem inúmeros livros sobre ele, que é Pedro o Grande. Ele foi um dos Romanovis que mais expandiu aí o território russo, e um dos que mais deu força à dinastia Romanovi. e por causa dele que ocorreu esse, podemos dizer, o aumento dessas terras, inclusive, tanto ele fortalecer o exército dele, quanto ele trazer culturas para que fortalecesse, cultura de outros países europeus, para que fortalecesse suas tecnologias naquela época, para que ele combatesse com mais eficaz os atentados que tinham por lá de outros povos que queriam fazer rebelião, enfim. E até mesmo ele gostava muito de importar os modos, por exemplo, modos franceses para a cultura lá dos Romanovi. E é bem interessante essa parte aqui no livro, muito interessante. O livro conta também vários assassinatos, inclusive as intimidades de cada um dos Romanovi aqui, é bem interessante, porque além desse livro aqui, ele ter uma visão política, de expansionismo, essa coisa toda, também ele conta sobre alguns, os bastidores dos Romanovis. Uma coisa que eu achei muito interessante é que o Montefiore deve ter um trabalho imenso, porque quando eu vou ler alguma biografia, eu adoro esse gênero literário, biografias. Quando eu vou ler biografias, eu sempre procuro em biografias isso aqui, essa partezinha final, por exemplo, são o que é isso? São referências, bibliográficas, artigos científicos, livros, jornais, coisas que o autor buscou, algo concreto, não surgiu do nada, não foi uma, podemos dizer, um romance que ele escreveu baseado em determinada personagem, determinada família, e é sempre isso que eu busco nas bibliografias. e essa bibliografia aqui, eu percebo que deu um trabalho imenso para o Montefiore escrever, porque ele sempre ia buscando dados concretos, dados que amarrassem bem aquele argumento dele, e é muito interessante, muito interessante isso nas bibliografias do Montefiore. Eu só li esse daqui, existem outras dele que eu estou bem ansioso para ler, pois muitos Kizares aqui dos Romanovas foram mortos por inúmeros acontecimentos, como por exemplo, envenenados, assassinados por outros parentes, ou então por inimigos, tudo isso por inveja, pelo poder, tem aquela ditada, de poder a pessoa e conhecerás quem és. E isso aqui é bem claro nessa família Romanova, eles foram pessoas muito, não vou generalizar, mas foram pessoas muito, podemos dizer, alguns egoístas, muitos daqui foram muito tiranos, muito selvagens, e bem carrascos mesmo, e é isso que aconteceu, lá no da Revolução Russa, o povo meio que estava querendo sair dessa dinastia, desse modo de governar, e queria aí era o democracia, era uma revolução, uma mudança geral, o povo estava cansado disso, então, nos próximos vídeos, vamos conhecer mais sobre os pós-Romanova, revoluções, enfim, a história de Stalin, a história do Lênin, enfim, inúmeros outros livros, outros livros, esse livro dos Romanova, ele também é uma coisa bem interessante, que é crucial para você conhecer e entender melhor a história, são esses mapas aqui que o próprio Montefiore deixou, que é, por exemplo, esse aqui, que mostra a expansão, quanto a Rússia cresceu nessa era dos Romanova, outras coisas bem interessantes, que são essas árvores genealógicas que tem sobre o crescimento da família Romanova, e isso é impecável, claro, também tem fotos da época, é um livro permeado de fotos, e para você conhecer o quão grande e quão rico era aquela dinastia, olhem isso, muito, muito interessante, muito interessante, uma família muito rica, muito rica, cheia de costumes, tinham automóveis, eram, enfim, muito poderosas, muito poderosas, mas, aqui é um prato cheio para quem gosta de um pouco de história, e conhecer um pouco mais das famílias, um pouco mais da família Romanova, a Tati Felter está fazendo até um projeto aí, lendo livros da família Romanova, e está bem interessante, vou até deixar o link aqui embaixo para vocês verem o projeto dela, eu acho que ela até deu um livro sobre Pedro Grande, é bem interessante, então, gente, eu super indico essa biografia do Montefiore, porque, além de ser uma biografia completíssima, claro, não li outras biografias sobre os Romanova, mas, eu achei ela muito completa, pelo fato de que, além de ela trazer o cunho político, a história realmente dos Romanova, e, claro, toda a parte íntima deles, todas as divergências, as brigas, os assassinatos, os namoros, enfim, as relações dele com outras pessoas, também essa biografia traz o futuro, né, o que essa dinastia repercutiu para o futuro, por exemplo, como eu já falei, que atingiu que alguns dos governantes futuros tinham algum feeling, algum, podemos dizer, alguma essência deles, como o Gorbachev, até mesmo o Vladimir Putin, ele faz essa interação bem interessante, e, claro, a bibliografia totalmente referenciada, cheio de referências concretas, vocês podem ver ao final, e, enfim, é uma biografia cheia de coisas interessantes para você conhecer mais sobre esses povos e que foram brutalmente assassinados, enfim, né, pois é, gente, se vocês que leram os Romanov aí, me contem, eu gosto muito de comentar, de conversar sobre livros que eu li, e eu tô louco para assistir um filme, sério, que tem filmes sobre os Romanov, eu vou dar uma procurada, e dar uma assistida bem rapidinho, então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou do vídeo, dá um joinha, não esquece de divulgar, e se não tá inscrito aqui no canal, se inscrevam, e aguardem aí novos vídeos sobre esse, essa revolução russa aí, que deu-se início tudo baseado depois da era Romanov, mas vamos lá, então, até mais, tchau.